E aí Vamos lá, jogamos lá... Redpoint Não sei o que cor é essa mano Não Redquarters, será? Não sei Ah, acho que esse aqui é o Copa do Rio Não sei qual é Acho que sei qual é Stand Off Hardpoint Tem um mapa que eu joguei Acho que uma vez Ficou meio perdido Mas vamos lá Dá pra subir aqui? Não Hardpoint perdido, perdemos o lead Reloading Reloading Frag out Hardpoint is ours AP recon ready for deployment Hardpoint contested Hostiles have captured the Hardpoint 100K Troph ready for deployment Care package on standby Hardpoint lock down UAB online Partpoint contested Hostiles have the Hardpoint Friendly hunter-killer drone deployed Hardpoint is ours We're losing this fight We tied for the lead Friendly care package inbound Capturing the objective Hardpoint identified We've taken the lead Hardpoint Nossa Senhora H�B Plagadão H�B Hardpoint Hardpoint contested Change mag UAV recon standing by Repeat UAV recon standing by UAV recon standing by Pega não, ele não pega, não adianta PORRA, ele até é bugadaque Ah, ele não pega essa merda se quer perto Ah, não pega nada Foda-se a minha Foda-se essa merda Os caras já sabem de verdade Ah, não foi Foda-se em cima Reload-se, cover-me We've taken the lead Hard point contested Hard point contested Hard point contested Friendly hunter-killer drone deployed Capture the objective Hard point identified Pô, os caras já estão lá, já sabem qual que é, pô, a lada não muda não, cara, os caras já estão sempre em um lugar, pô, não é aleatório não, tem uma ordem, os caras já sabem tudo. Peloadron deployed. Vem online. Care package inbound. Hardpoint contested. Hardpoint contested. Capturing the ejected. Já mudou, os caras vão estar lá. É ridículo isso, cara! Cara, ele não pega, não adianta. Pegou! O que é o Z? O que é o Z? Injective, UAV online. Friendly care package inbound. Hard point lost. Metal killer drone on standby. Care package awaiting orders. Metal killer drone deployed. Reloading! O Z aqui faz o que? Tem uns lados que não pega, né? Ah, pegou agora. Não posso usar? Por que não posso usar? Tô com tanto cuscó. Friendly drone in the air. Como é que eu tiro essa merda? Nós perdemos a lead. Pô, eu vou brincar disso. Pô, eu vou brincar disso. Pô, é? Pô, eu estou comente... Ele não está aqui, né? Pô, eu estou comente. Pô, a cãeta tá no meio. Pô. Pô, eu sou um barulho. Tô nao? Pô, é o que a cãeta tá na chegada? O jogo é legal, parece uma sequência que a gente já sabe, não é impossível os caras pegarem tão rápido assim. Ou os caras nascem dentro da parada e já sabiam exatamente para onde tinha que ir. O que faz aquele? Não sei o que. Escopeta. Aroma tem muito caralho. Não morri nenhuma, 37 barra zero, caralho. Que o 37. É, se tá fácil.